Olha, o negócio é o seguinte, vazou aqui novos 3 itens aí que você vai tá conseguindo ganhar no Roblox Inclusive, um parece que tem efeito, beleza? Eu vou tá te mostrando aqui direitinho, já tem um mapa tudo certinho e parece que vai ser muito legal Inclusive, pra você até não sair perdendo, beleza? De só ver item vazado e tal, eu vou tá te ensinando aqui como você consegue ganhar 2 itens Que saiu aí, se eu não me engano, hoje, beleza? Então é bem recente, você provavelmente nem deve saber deles E tá muito legal, sério, vamos lá porque isso aqui tá muito legal Mas antes, óbvio, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sino E fica até o final aí porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com os itens Sério, tá tudo muito legal E é de um evento patrocinado que tá voltando pro Roblox Sério, tá muito bonito esses itens Olha, esse é o mapa e vazou aqui meio que os itens que vai ter de graça Bora lá, olha, Super NFL Tycoon Basicamente parece que vai ser o outro evento aí da NFL Cara, que doideira, né? Esse evento da NFL, eu acho que muita gente não vai saber Mas isso daqui já vem uns 3 anos atrás no Roblox É, eu não sei se você sabe Só que vem uns 3, 4 anos atrás aí no Roblox por aí Que tipo, aqui no catálogo encheu daqueles capacetes da NFL Eu não sei se vocês vão saber agora Olha, esse daqui, olha, encheu desses capacetes aqui no catálogo do Roblox Sério, encheu muito mesmo, tava cheio E a gente conseguia resgatar, era um monte de graça Só que eu não entendi muito bem aquele evento Porque parece que você resgatava, mas depois de um dia O capacete saía da sua conta É, quando o evento acabasse, o capacete ia sair da sua conta É, esse foi o evento da época, beleza? E parece que voltou aí já umas duas vezes E essa é a terceira Sei lá, cara, de verdade mesmo Parece que vai ser o evento da NFL Com essa daqui, ó Game Fan Deixa eu tá procurando aqui Pra ver se eu acho o que é mais ou menos, tá bom? Eu não sei É, deve ser isso daqui, beleza? Uma empresa aí de jogos Não faço ideia Mas enfim, tá aí, beleza? E bom, parece que vai ter aí Esse jogo já tá começando a ser produzido Já tem aí o nome Agora faltam as imagens Deixa eu ver se tem... É, não tem ninguém jogando aqui Eu pensei que ia ter alguém jogando assim Preparando aí o jogo pro evento Mas não tem não Mas enfim, se você for vir aqui nos emblemas, olha Tá aqui a prova aqui Vai ter itens guides aí Ó, não foi confirmado nada Você pode perguntar, Lucas Onde você viu? Tá confirmado? Não Mas eu vou te falar que sim Provavelmente isso aqui vai ser de graça, beleza? Até porque é muito estilo de itens grátis aí Quem acompanha sabe Porque olha lá O mapa Um evento patrocinado, né? NFL Voltando ainda, inclusive E três emblemas aqui Significando três itens Meu Deus do céu É tipo, muita certeza que vai ser de graça isso daqui Vou montar ver na descrição Se fala como que a gente vai conseguir ganhar É a sensação que você tem quando marca o touchdown da vitória É, é exatamente isso Olha, você vai marcar isso daqui, ó Touchdown Eu acho que é assim que se fala, beleza? Lá no jogo E daí você vai tá ganhando esse item Eu não sei o que que é, beleza? Deve ser alguma coisa que fica na cabeça, provavelmente Porque olha Você pode ver que tem várias bolas dessa daqui Frutuando, beleza? Então deve ser um item 3D Que vai ficar aí na sua cabeça E ela vai ficar se mexendo Provavelmente é isso, beleza? Eu não sei Não tem como eu falar Até porque não chegou aqui no catálogo ainda Mas deve ser isso mesmo, tá bom? Deve ser um item 3D aí Enfim Aí aqui o capacete, né? Óbvio É, é um item de cabeça, né? Óbvio Deixa eu ver se mostra como que a gente vai tá conseguindo ganhar É um acessório de alta performance Para os apaixonados por futebol Com design elegante e tecnologia avançada Para proteção e performance no dia de jogo Tá, eu não sei Não fala como que vai ganhar Mas provavelmente você vai jogar uma partida e vai ganhar Porque olha Dia de jogo é Deve ser isso mesmo Você vai jogar uma partida e vai ganhar Eu não sei Eu tô chutando aqui, beleza? E o último é essa bola aqui Do jogo, tá bom? É, isso daqui eu já não faço ideia Deixa eu tá vendo aqui Ampa, é perfeito para os fãs Design esportivos Faz você se destacar na multidão Como tá que faz você se destacar na multidão? Sei lá Se você for o jogador que marcar mais pontos Você deve ganhar Lembrando, eu não sei, beleza? Eu não sei como a gente vai ganhar Eu tô chutando aqui, beleza? Mas enfim, esses três itens aqui Que a gente vai tá conseguindo ganhar Esse daqui que eu chuto Que vai ser 3D, tá bom? Esse daqui, esse capacete Muito legal De verdade, tá muito lindo Esse capacete E essa bola aqui Tá muito top Muito top mesmo E esses são os primeiros itens aí Do evento Sério Tá muito legal Aí, lembrando Esse evento aí Provavelmente vai vir daqui uns dois dias Beleza? Por aí Esse evento não vai demorar muito Até porque já tem praticamente tudo pronto Então não vai demorar muito Daqui uns dois dias Até amanhã talvez Mas eu acho que vai vir depois da manhã Esse evento aqui E a gente vai tá conseguindo pegar os itens E lembrando Não se esquece Se você quer ganhar todos esses daqui Todos esses itens E se vir mais, né? Se inscreve aí E ativa o sino Porque pra você não perder Quando eu postar o vídeo Ensinando vocês a ganhar E sempre estão aí Ensinando você a ganhar Vários itens grátis Aqui é só você vir aqui No meu canal Olha só isso daqui Itens grátis Itens grátis Itens grátis Tudo, tudo, tudo Então sua conta no Roblox Velho Meu Deus Assiste aí uns dois vídeos Que sua conta vai ficar recheada de itens Eu não tô brincando Faz o teste aí Que você vai me agradecer E se você quiser pegar os novos itens Que vai saindo Só se inscrever aí Ativar o sino E tamo junto Bora lá agora Pra mim tá te ensinando Ganhar um item aí Que chegou hoje aí no Roblox E você não deve saber, beleza? Porque é muito recente Mas bora lá Porque tá muito legal Um não Dois itens, beleza? Você vai tá entrando no mapa do Walmart Aqui sim Voltou esse evento E eu vou tá te ensinando Ganhar dois itens grátis Aqui que saiu aqui Vamos lá Vamos em servidor público mesmo Eu acho que o servidor privado Não é de graça, é Então a gente vai ter que usar O público mesmo E vamos lá Porque olha Tá muito facinho De ganhar isso daqui Sério Você vai tá nascendo aqui Beleza? Mas você pode ver Olha Aqui no canto Que tem várias coisas Tem um inventário Tem um mapa Invenagem E você vai vir aqui no mapa Porque você vai Teletransportar pra outro local do mapa E olha Tem um montão aqui Meu Deus Mas você vai vir aqui Comida, truck, park Beleza? Vamos lá É bem rapidinho Você pode ver É instantâneo Beleza? Daí olha Você vai sair daqui Tá bom? Vamos lá E você vai tá passando Esse labirinto aqui E vai ter que chegar lá em cima Beleza? É Enfim É um pouquinho complicado Mas só vamos aqui Que a gente vai que tá conseguindo passar O bom disso daqui Que eu gostei muito É que você pode olhar por aqui em cima Tá bom? Então com certeza Fica mais fácil Da gente tá passando Olha só isso daqui É muito rápido E bom Vamos lá É só passar por aqui pelo lado E a gente já vai tá quase lá Pra ganhar esse item Não é difícil Tá bom? E vamos lá É É por aqui É só você seguir aqui Aonde eu tô passando Eu acho que é por ali ó Ali em cima que a gente vai tá conseguindo ganhar Beleza? Vamos botar subindo aqui Tá Foi muito fácil De verdade Eu pensei que seria mais difícil passar isso daqui E bom É só você encostar nessa moeda aqui E parece que eu já vou tá ganhando É muito simples Você viu o labirinto que eu peguei aí? É só você fazer o passo a passo Vamos lá E pô Ganhei aí Tá aí olha O item qualquer é um embriê minha aqui Tá muito legal De verdade Muito legal mesmo E é assim que você consegue esse item Agora você pode subir lá Você pode fazer o que você quiser Isso daqui não tem mais importância pra gente não E olha Pra você tá conseguindo o segundo item aí O que você vai ter que fazer? Você pode ver aqui na minha tela Olha isso daqui É várias sacolas Beleza? Olha só o tanto E você tem que pegar 15 aqui Tá espalhada durante o mapa E pode ter uma aqui Pode ter uma ali Outra lá Beleza? Tá espalhada durante o mapa Mas você precisa pegar 15 aí no mapa Tá bom? Olha É gigante Sério É muito grande Então não vai ser tão difícil assim De você achar 15 Porque já tem uma aqui Olha uma ali Olha Caraca Tá aqui literalmente do lado Beleza? Enfim Vamos lá Vamos tá pegando E é só clicar no é E vocês vão ver Que eu consegui uma de 15 Beleza? E daí você conseguindo 15 Você vai tá conseguindo o item Sério Eu não vou tá mostrando Eu pegando todas aqui não Porque se eu for mostrar Eu vou ficar aqui uns 10 minutos Pra achar todas E eu não sei onde exatamente Estar todas Mas é isso É assim que você consegue Beleza? Dá uma olhada aí Durante o mapa Aproveita e explora aí Tá bom? Fica vendo os detalhes Porque parece que tem muito detalhe legal Nesse jogo aqui Tá bom? E olha Cês viram? É muito simples Sério Bom então basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado De ganhar os itens Gostou dos vazamentos aí Que daqui uns 2 dias Ou até amanhã Já deve tá vindo tudo Pra gente tá resgatando Beleza? Tamo junto Eu já vou ficando por aqui Fico tudo com Deus Até o próximo vídeo Valeu e fui!